É a espera da janela, a alegria de longe tão bela A esperança que é de calor, você é a profissão do teu amor Quando me perdi, você apareceu Quando me perdi, eu morri, o que aconteceu Quando me perdi, eu morri, tudo é o meu redor Quando me perdi, eu cheguei e agora estou melhor Você é a estrada da minha subida, você é o amor da minha vida Quando me perdi, eu morri, o amanhecer Quando me leva a viver Você é a espera da janela, a alegria de longe tão bela A esperança que é de calor, você é a profissão do teu amor Tchum tchuruluru Tchum tchuruluru Tchum tchuruluru Tchum tchuruluru